Olá, meus irmãos, minhas irmãs abençoados, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente agora, 18 horas, é a oração oficial da quebra de maldição, Deus tem operado maravilhas, né, através dessa oração, e eu quero pedir a você que compartilhe, tá, compartilhe o máximo que você puder para alcançar a vida das pessoas, coloca aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, Facebook, inclusive me marca aí no Instagram, tá, coloca no status do seu WhatsApp, que eu tenha certeza absoluta que Deus vai abençoar, tá bom, e não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no sininho, na palavra todas, para receber as notificações, prepare também um copo com água, porque vai ser extraordinário, deixa eu te mostrar aqui, ó, essa daqui já é diferente, essa daqui já é, ela é de seda pura, né, essa daqui já é a estola sacerdotal, com a estela de Davi, com a palavra do consultaia ao Senhor de crônicas, né, 1 Samuel 37, versículo 8, quando essa estola chegar aí, você vai saber se eu sou homem de Deus ou não sou, quando essa estola chegar na sua casa, você vai saber se eu sou homem de Deus ou não sou, você vai dormir com ela, você vai colocar suas dívidas enrolado nela, olha, grandes bênçãos vão acontecer, nós vamos fechar o ano com chave de ouro, vamos fechar o ano na bênção, tá, então já solicite a sua, e seja você também um valente, que vai nos ajudar no mês de dezembro a honrar o aluguel da casa de Deus, a partir de amanhã, segunda-feira, já vou começar a mandar já, tá, quero que a sua chegue antes de começar o mês, o projeto de Deus é que a estola chegue antes de começar o mês, pra gente já entrar o mês, o mês inteiro no consultaia ao Senhor usando a estola sacerdotal, todo mundo na live usando a estola, já pensou que lindo? Eita glória, é maravilhoso, né, Mateus capítulo 5, fala das bem-aventuranças, né, e cada uma delas uma bênção, prepara o salmo 91, nós vamos ler daqui a pouco, né, fala assim, ó, é, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, nunca um orgulhoso vai entrar no reino de Deus, aliás, teve um que foi expulso de lá, ele não era orgulhoso, mas se tornou, né, Satanás foi expulso pelo orgulho, né, bem-aventurados os que choram, olha aí, aleluia, hein, porque serão consolados, há uma promessa pra você que tá chorando, tá, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, manso é aquele que um dia foi selvagem, foi indomável, não tinha como amansá-lo, sabe, aquele que não queria Jesus, não queria igreja, e hoje não, hoje é diferente, ama a Deus, Deus faz o que quer com ele, né, e diz mais, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, eu amo essa palavra, né, não vai dizer pra uma pessoa que tá com sede, pela se acalmar que vai passar, pra ela ficar tranquila que vai passar, fome também, não vai dizer isso, fome e sede só passa quando se come ou bebe, justiça é a mesma coisa, Deus vai fazer justiça na tua vida, tá, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, olha como é que você tem que ajudar as pessoas, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, é maravilha, hein, que maravilha, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra você, regozijai-vos e exultai, porque é grande o seu galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, grande é o seu galardão no reino de Deus, quem te persegue, só está ajudando você a ter um galardão maior, tá, confia nessa palavra maravilhosa, que são promessas que Deus tem pra cada um de nós que estamos passando por isso, tá, Salmos 91, você recebe essa palavra? Maravilhosa, né? Leia comigo, por favor, em voz alta, o Salmos 91, tá? O que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, Poloei é salvo, porque conheço o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu uno a minha fé com a fé de centenas de pessoas, e juntos, unidos, clamamos por quebra de maldição, quebra esse cadeado, meu Deus, que amarrou, que trancou a vida dessa ovelha, meu Deus, quebra esse nó, desfaz esse nó, meu Deus, que trancou, meu Deus, que amarrou, que parou as áreas da vida de suas ovelhas, quebra essa maldição, meu Pai, desfaz, meu Deus, essa maldição, seja ela hereditária, proferida, seja uma magia, uma macumba, uma magia negra, meu Deus, quebra agora, faz com que a vida dessa ovelha venha andar, eu declaro isso, eu profetizo isso, eu declaro também sobre esta água, efatar, unge suas moléculas e partículas, e quem beber, seja curado, seja livre, e eu profetizo, mesa fata, pratos cheios, e mãos abençoadas, eu abençoo o seu jejum dos murmúrios, sua campanha saindo do deserto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém, graças a Deus, beba o seu copo com água. Ah, glória a Deus, que maravilha, né? Deus é bom ou não é? O tempo todo, ó, já me solicite aqui, amanhã cedo já quero estar mandando várias já, quero que a sua chegue antes do mês de dezembro, tá bom? Amo vocês, se precisar de mim, é só chamar, ó, a maldição já está quebrada, Deus te abençoe, bom finalzinho de tarde pra todos, tchau, queridos.